Que agora é o seguinte, nosso estúdio tá todo pronto, a gente tem uma pauta super legal que a gente vai falar de alguns problemas de saúde, ou seja, algumas doenças, né, algumas patologias mas a gente também vai entender quando a alimentação, os hábitos alimentares e a nutrição sim, podem cuidar dessas patologias, não é interessante? Convidamos ela, doutora Ana Luísa Vilela, nossa nutróloga, bem-vinda! Você tá tão linda de renda, doutora! É elegante, adorei, bem-vinda sempre, viu? Ah, muito obrigada e essa pauta é muito importante, Carol, porque hoje em dia tem várias vieses assim, se a gente vê as informações da internet, muita gente fala, não, vamos nos tratar com alimentação, mas a gente tem que entender quando essa alimentação é suficiente? É, e nem tudo! E pra algumas patologias a gente sabe que ajuda, mas não trata, ou então trata, então vamos entender um pouquinho de como a alimentação realmente pode ajudar e quando a gente não tá negligenciando um tratamento, Carol. Tá! Tá? Porque às vezes você fala assim, não, vou só no nutricionista, vou conseguir controlar e às vezes a gente sabe que não é suficiente. E aí a dinâmica vai ser a seguinte, pra gente explicar pro pessoal de casa, a gente tem nos pratinhos então, algumas patologias, né? Alguns problemas, doenças, tal, diagnosticadas e aí a gente tem até os alimentos que vão fazer parte do que a doutora vai nos explicar e plaquinha de sim ou não. Então pra cada uma delas a doutora vai responder a pergunta, é possível tratar, cuidar dessas patologias com a alimentação? Vamos começar? Vamos lá! Quer escolher doutora? Vamos! Vamos começar pela hipertensão, doutora. Tá bom! Tá aqui ó! Hipertensão. Te pergunto doutora, é possível tratar hipertensão com alimentação? Ajuda, mas ela sozinha não trata? Existem tipos de hipertensão que elas podem ser diferentes e não só relacionados ao ganho de peso, ao aumento do sal, tá gente? Então é muito importante a gente entender da onde vem essa hipertensão. Se tem algum errinho nas artérias e veias, por exemplo, uma artéria mais fechadinha que vai pro rim, pode aumentar a nossa pressão. A gente pode ter hipertensão por hereditariedade, então lógico, a alimentação vai ajudar, porque se a gente estiver acima do peso, se a gente comer muito sal e a gente já tiver uma patologia dessa de base, só a alimentação não vai funcionar, mas lógico, ela ajuda a prevenir e piora. Então, neste caso, não é o suficiente, no entanto, é necessário que tenha uma mudança alimentar. É necessário que tenha uma mudança de hábitos de vida, tá? Porque isso vai prevenir e vai ajudar teu corpo a não envelhecer tão rápido, não esgotar o seu potencial. Aqui você colocou um exemplo de sal, né? Para ilustrar, então a gente tem que ter uma diminuição do sódio. Uma diminuição do sódio. O sódio está em todos os alimentos, gente, praticamente. Então a gente pensa no sódio como só o sal da cozinha. Não, mas uma cenourinha tem sódio. É verdade. Os alimentos industrializados têm muito sódio. Tem muito sódio, aqueles chips, aqueles salgadinhos que a gente come, ainda tem mais sódio ainda, que além do sódio do próprio alimento, tem aquele sal de adição. Diquinha simples. Tenho hipertensão. Como reduzir o sódio, o sal? Procure não colocar, primeiro passo, não colocar sal de adição. Tá, não coloca na mesa. Não coloca sal na mesa, não salga o alimento além do que ele tem. E outra coisa, se você tem uma hipertensão mais grave, não salgue o alimento na hora que você está cozinhando. Salgue ele só na hora que você coloca no prato, porque você vai saber certinho o tanto que você colocou esse. E aí você coloca, então, tipo, uma medida. Uma medida. Uma colherzinha. O que a gente usa muito em hospital, pra gente colocar grama, se você não tem, é a colherinha pequenininha, os medidores certinhos, de grama de sal. Aquela tampinha de caneta azul, enche uma tampinha daquela, coloca uma tampinha daquela. É aquilo, aquela é a medida. É aquela, aquela ali é a medida. Então, vocês comentam que para o dia todo são 5 gramas, certo? 5 gramas, só que é isso, 5 gramas não de adição, né Carol? No dia todo, então assim, contando todos os outros alimentos que também já tenham sódio. Que já tenham sódios. Tá, então é isso gente, e é pouco, né? É muito pouco, então a gente nunca chega, né? Se colocar 5, medir daquela tampinha e botar num prato assim, é muito pouco. É assim, o nosso corpo, ele elimina o excesso, Carol. Por isso que a gente não fica, a gente come muito mais que isso. Mas você imagina seu rim trabalhando, eliminando o excesso todos os dias. Imagina você com 50, 60 anos, tendo eliminado o sódio todos os dias. Vai chegar uma hora que vai ter uma falência ali, você não vai conseguir eliminar tão bem mais. E aí muitas pessoas, então, que têm hipertensão, possivelmente também já têm um certo desequilíbrio nessa... No rim, expelir, vamos dizer assim. E expelir, porque além dos problemas de colocar o sódio pra fora, da gente compensar todos os eletrólitos, a gente tem aquela lesão por pressão. Ah, entendi. Quando o fluxo é muito grande, quando a pressão nos nossos órgãos é grande, a gente causa lesão nas artérias IVs. Entendi. Vamos pra próxima, então? Você escolhe, doutora? Vamos lá. Vamos ver qual é esse aqui. Sop, esse tema é queridinho da Carol. Síndrome de ovários policísticos. Então, a gente consegue tratar, cuidar com alimentação? Olha só, sim e não. Sim e não. Mas que bom que tem um sim aí. É, o que acontece? A obesidade, ela tá muito, muito relacionada com a síndrome do ovário policístico e as alterações hormonais também. Tanto é que existem magras que têm Sop. Por isso, sim e o não. Mas, lógico, a alimentação, a baixa do índice glicêmico, a melhora da insulina tá muito relacionada no tratamento da Sop. Então, a gente não pode brincar. E a Sop, ela vai melhorando com o tempo. A medida que a gente vai envelhecendo, lógico, a gente vai perdendo a nossa capacidade de produção hormonal, ela vai estabilizar, na teoria, ela vai estabilizando o problema. Que legal, doutora, eu não sabia. É, mas aí já é próximo à menopausa, próximo a um período de diminuição hormonal. Então, gente, a gente tem que tomar cuidado durante a vida toda. Essas doenças, elas mudam com a idade e a expressão delas é muito diferente. Na adolescência, a gente tem muita acne, queda de cabelo. Sim, sim. É aquela puberdade conturbada. E se a gente ainda ganhar peso e ainda chegar na menopausa com peso alto, vai piorar mais ainda a expressão do doente. Mas isso que você tá dizendo é até interessante porque eu tenho síndrome, né? Descobri quando tinha, sei lá, uns 15, 16 anos. E eu só realmente consegui um controle quando eu mudei meus hábitos alimentares. Assim, sou magra hoje porque faço coisas pra ser. Se eu deixasse algo livre, então eu acredito que a maioria, claro, vão ter mulheres magras com a síndrome. No entanto, se a gente pegar a maioria mesmo, doutora, se largar, engorda. Se largar, engorda. Engorda muito e vai ter os efeitos aí da síndrome, né? Eu tenho a síndrome clássica. Eu tenho também, descobri, descobri com 13, 14 anos. Hoje eu tô mais estável, hoje tô melhor. Mas se eu não controlo a minha alimentação, eu fico enorme. Eu tenho uma tendência maior a engordar, queda de cabelo. Então, e aí eu acho que é interessante a nossa discussão porque quando a gente fala de síndrome de ovário policístico, o que então tá relacionado é só o aumento e diminuição do peso ou também a contagem dos carboidratos? Eu, hoje, faço. Mas é pra todo mundo isso, doutora? A contagem dos carboidratos é difícil e nem todo mundo vai aderir a ela, Carol. A gente tem que ser bem metódico pra fazer uma boa contagem de carboidrato. Mas se você conseguir, é ótimo, porque o carboidrato, ele aumenta a nossa insulina e com isso, a síndrome do ovário policístico, ela tá muito relacionada a esse aumento insulínico, tá? É uma resistência maior à insulina. Eu, a diminuição do peso e a contagem de carboidratos ajuda muito, mas às vezes a gente vai precisar de medicação. Eu mesmo, magra, eu preciso de controle com medicamento ainda. Tá. Então isso pode acontecer também. Isso pode acontecer também. Só alimentar, lógico, quando eu consigo passar períodos maiores sem medicação. Entendi. E talvez diminuir a medicação. A medicação. Isso. Mas ainda assim, então, gente, é uma coisa bem específica. É, e a gente tem que tratar e tratar com um profissional adequado, porque isso pode gerar uma infertilidade, pode gerar um diabetes precoce, é uma síndrome muito grave e silenciosa, Carol. É verdade. Porque ela é muito pouco tratada, sabe? E é comum, é isso que eu fico pensando, eu falo, poxa, a vida é tão comum, né, quando a gente fala, é tão recorrente. E é um dos motivos que eu falo que a obesidade não é estético. É, um dos motivos é pela SOP, porque tem muita gente que sofre sozinha, sem diagnóstico, e não acha o caminho, porque tá tentando um tratamento estético e, na verdade, tem que ser tratado como doença mesmo. E metabólica, né? E metabólica. Vamos pra próxima? Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no Arroba Você Bonita TV. Vamos pra próxima, que tem um ótimo, diabetes. Diabetes. Ixi, diabetes, vou fazer a pergunta. Será que a gente consegue tratar, cuidar, controlar diabetes só com alimentação? Então, gente, sim e não. Acho que todo mundo já previa isso, por quê? Diabetes não é uma doença única. A gente tem o mesmo nome pra dois tipos de doença, tá, Carol? A gente tem o diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, tá? Ela não é tratada só com alimentação. Lógico, a alimentação faz parte, porque a gente tem que contar carboidratos muito bem, porque a gente vai precisar da insulina que a pessoa não trata, tá? Que a pessoa não consegue produzir. A gente vai precisar dela extra. Então, nós vamos ter que contar, saber o quanto de insulina essa pessoa vai gastar durante o dia e aplicar essa insulina, tá? Hoje em dia é o método mais moderno. A gente tem aplicações diárias só, tá? Mas é uma doença autoimune, que precisa de tratamento. Agora, diabetes tipo 2 é uma doença adquirida, desenvolvida com o tempo. A gente vai piorando nela. E em qual momento que a alimentação nos ajuda muito? Ela é fundamental no tratamento, no pré-diabetes. É isso que eu ia te perguntar. Se a gente colocaria aqui mais um pratinho com pré-diabetes. Com pré-diabetes. Então, na verdade, esse pratinho são três. Tá. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e pré-diabetes. A pré-diabetes pode, deve e tem que ser tratada com alimentação, atividade física, mudança de hábitos. Nesse momento, você consegue voltar, segurar teu corpo antes do diabetes. Tá. Hoje em dia existem estudos que mostram que o diabetes pode sim ser curado. Eu não acredito muito nisso ainda. Tá muito recente. A gente tá ainda adaptando com isso. Por quê? Pra mim, diabético é sempre diabético. Carol, a gente tem controle. Então, teve que inserir insulina, não tem como retornar, digamos assim. A diabetes, ela tem vários estágios. A gente tem o estágio de pré-diabetes, que é aquela que o paciente ainda tem uma produção razoável de insulina, que ele consegue manter o seu dia. Pelo pâncreas. Pelo pâncreas. E a alimentação vai ajudar e pode até resolver o problema. Agora a gente tem um estágio um pouquinho acima, que a gente já precisa de medicação. Então, pra quê? Pra ajudar a estimular esse pâncreas a produzir mais insulina e ser suficiente. Esse é um estágio pré-insulina. Quanto tempo dura esse estágio? Mais ou menos cinco anos. Se a gente tratar bem, se a gente cuidar, se tiver uma boa alimentação, você pode ficar nesse estágio muito mais tempo. E se você deixar de lado, não tratar, você pode passar para o estágio da insulina muito mais rápido. Entendi. É ali a linha bem tênue. Tênue. E aí que o nosso hábito de vida faz diferença. E eu vou te fazer uma pergunta. Como a gente falou do síndrome de ovários policísticos, e agora falando de diabetes, quando a gente fala de metformina, que não é comercial, né? Enfim, o nome da substância. A gente também pode usar nos dois casos. Sim, a metformina é um remédio que é usado para os dois. Por quê? Ela age diretamente na resistência insulínica. Tá. Naquela, na entrada da insulina dentro da célula, tá? Não dá hipoglicemia, não dá nada, mas ela, às vezes, para algumas pessoas é um pouco desconfortável a medicação, mas ela poupa o pâncreas. Entendi. Tá? E ela ajuda no controle dessas duas doenças. Mas precisa de indicação médica, né, doutora? Precisa de indicação. Apesar de ser um remédio dado pelo SUS, que não precisa de receita médica, um remédio muito simples, lógico, sempre procure o seu médico para saber se você está tratando direito. Tudo em excesso é tóxico, tá, gente? E pode trazer problemas. E pode trazer problemas. Vamos colocar já a perguntinha do público e já já a gente vai para mais doenças na tela. Quem escreveu para a gente, olha lá. Obrigada, Agui, dá um beijo para você. Bebendo bastante água e cortando diversos alimentos ricos em sódio, qual o principal alimento para ajudar no tratamento de pedra nos rins? Olha! Pedrinha! Isso é um tema totalmente controverso, porque pedra no rin, todo mundo acha que é alimentação, todo mundo acha que é um problema renal. Na verdade, ele pode ser um problema metabólico endócrino. A gente tem uma glândulazinha chamada paratiroide, que ela produz um hormônio chamado PTH. Esse PTH, ele age em contra-regulação do cálcio no nosso corpo. Se falta cálcio, o que o PTH faz? Ele aumenta e tira esse cálcio do osso, estabilizando o nível de cálcio. Cálcio e potássio é fundamental para a contração muscular. E você fala, ah, mas eu não faço exercício. Mas teu coração faz muito exercício o dia todo. Entendi! Então, o coração nunca pode parar. Então, o PTH está ali para poder nos ajudar nisso. E ele é o grande agente da osteoporose. Caramba! A gente até vai falar dela ali agora. Mas essa produção a gente consegue dosar, a gente consegue descobrir? Sim, a gente consegue dosar, descobrir, tratar muito bem. E ele é contra-regulado pela vitamina D, Carol. Nossa, então está tudo ligado aqui. Está tudo ligado, é um rolo. É cálcio, é vitamina D, é essa a produção, então, desse hormônio. Vitamina D baixa, aumenta PTH, que tira o cálcio do osso e joga esse cálcio numa grande quantidade no rim. O que acontece? A gente faz pedrinhas. Vira pedrinha. Olha só que aula. Então, quando você tem muita pedrinha no rim, uma das coisas que a gente tem que investigar, entre outras mil, é o nosso PTH. Então, fica a dica. Se ele estiver ordenado. Peça o exame para o seu médico e é um ótimo contra-regulador. Por isso que a gente briga tanto hoje com a vitamina D, né? Para ela estar sempre alta. Que ela tem várias funções. Hoje a gente considera a vitamina D um pró-hormônio, ou um hormônio até. Porque qual é o conceito de hormônio? Uma substância que é produzida num órgão, a vitamina D na pele e age em outros órgãos. Então, esse é o conceito de hormônio. Então, ela se enquadra nesse conceito. Nunca ninguém tinha contado do PTH aqui no Você Bonita. Nunca falaram PTH? Não, PTH não. Gostei de saber, doutora. Porque tem tanta... E o negócio da pedra no rim, eu, graças a Deus, nunca tive. Mas as pessoas que já tiveram as crises, todo mundo diz que é uma dor surreal. Então, imagina você poder encontrar, achar a causa realmente. Pode ser que não seja a causa para todos, né? Como você disse. Mas se você acha essa causa nessa produção hormonal que está ali desequilibrada, você já tem uma chance a mais de resolver. Com certeza. É maravilhoso. Eu já tive muita cólica renal. Então, por isso que a minha vitamina D é altíssima. Todos juntos pela vitamina D. Vamos lá, tem mais perguntinhas do público na tela. Aproveitem que a gente já vai para mais doenças aqui também. Gustavo, obrigada. Um beijo. Qual o impacto da alimentação para pessoas com doenças crônicas de origem genética? Muito importante. Por quê? A alimentação, ela entra naquele fator que a gente pode modular. A gente não consegue mudar a nossa genética, tá? Mas a gente pode mudar como a expressão dos genes estão. Por exemplo, eu tenho uma mucoviscidose, eu tenho uma doença pulmonar crônica. Se eu comer bem, se eu não engordar, se eu evitar alguns tipos, algumas substâncias, eu posso, sim, mudar o desenvolvimento dessa doença. Tá. Tá? Agora, depende muito, gente. Doenças genéticas crônicas, doenças... São milhões. É. Não, sabe, Carol? Então, assim, o bom é identificar com o seu médico, procurar um nutricionista específico. Hoje a gente tem nutricionistas específicos, ou nutrólogos específicos para determinadas áreas. Porque a alimentação pode, sim, fazer diferença na nossa vida. Agora, o que eu escuto muito, doutora, se você quiser voltar um dia para a gente falar só sobre isso, de doenças autoimunes, o quanto a mudança de hábitos tem um impacto muito grande em doença autoimune. E aí, falando de tantas outras, até que não só diabetes, que você citou, mas doenças ligadas às articulações, esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que vale uma pauta só sobre isso. Doenças da tiroides podem ser autoimunes, a diabetes é uma doença autoimune. Tem as artrites e artroses. Lógico, a anti-inflamação, a comida, ela pode agir, de certa forma, como um pequeno remédio, porque é aquilo que você está ingerindo todos os dias. É o que eu falei aqui. Trata sozinho, às vezes, não. Mas melhora muito a qualidade, com certeza. Perfeito. Vamos para mais uma doença aqui, ó. A gente já estava falando de osteoporose, né? Ah, então já vamos, já vamos para a osteoporose, ó. Ajuda, sim, dentre todos esses motivos. Não só o leite, mas também alimentos ricos em vitamina D, como óleo de fígado de bacalhau, que ele entra... Ele pode, sim, entrar no tratamento da osteoporose, que é muito importante a gente ter esse cálcio livre. É muito importante a gente ter a absorção disso. E o tratamento hormonal também é muito importante. Por isso que eu estou falando aqui que ajuda. Que às vezes não é suficiente. Às vezes, dependendo do grau da osteoporose, a gente tem que fazer suplementação. E até para absorver mais esse cálcio, né, doutor? Até mais para absorver. Tem gente que elimina muito também na urina, né? Que elimina muito. Você tem que... A gente tem que ver toda a parte hormonal. Principalmente as mulheres, depois da menopausa, elas estão muito susceptíveis à osteoporose, a osteopenia. A osteopenia é um alerta, tá, gente? Aquele cálcio já começou a cair no osso. A gente tem que fazer aquele exame chamado densitometria óssea. A partir de quando, doutora? Que idade? Se você já tem na família, a gente fala muito a partir dos 40 anos. Mas se você já tem história familiar, não custa fazer antes. Eu não custo histório, eu faço até de mulheres mais jovens, na faixa dos 30 anos, para eu poder entender qual é a curva dela, como que esse osso está se comportando com o tempo, né? Entendi. Olha que importante. Agora, vamos falar aqui de enxaquecas e alergias? Vamos lá. Porque citei doença autoimune e tal, mas a questão da enxaqueca e das alergias é o que compromete a nossa vida. Então, será? Sim, sim, sim. Porque sim, se for uma alergia alimentar, tá, gente? Se for algo, uma enxaqueca que tem uma aura relacionada à alimentação, qual que é a nossa principal arma? Tirar. Tirar e evitar o estupim, o início. Por quê? Depois que a enxaqueca já está implantada, instaurada, a gente só consegue tratar e tentar diminuir o efeito. Entendi. Tá? Então, a alimentação nesse tipo de tratamento é muito importante. Agora, a gente tem que entender. Não é tirar tudo, tá, gente? A gente tem que fazer um tratamento rigoroso, fazer retirada de alguns tipos de alimento, observar, retirar outros tipos de alimento. Que as enxaquecas, os estupins podem ser os mais variados... É verdade. Possível, sabe, sim? E hoje a gente tem os testes, né, das alergias. Você acha que... A gente faz uma pergunta, assim, em sua opinião, como... De repente, não só como médica, mas pensando, assim, no todo. Quando a gente faz esses testes, né, a gente às vezes se assusta, porque vem muito mais coisa que nos faz mal do que aquelas que nos faz bem, muitas vezes, coisas que a gente gosta. Ou seja, mostra ali que a gente consome muito, talvez a gente esteja intoxicado de comer muito. No entanto, doutora, até que ponto vale a pena, né, fazer esses testes amplos e pra sempre a gente ficar com aquela questão, aí toda vez que eu comer tal coisa, ai, vai me dar um problema. Sabe assim, acaba virando um... A pessoa fica com receio. E às vezes não é que é um crime se ela comer, entende? Então, assim, você acha que até que ponto é importante fazer esses testes pra rastrear? É importante na medida que você tem sintomas. Hoje em dia a gente não trata teste, gente. A gente não trata exame, nunca tratou e nunca deve tratar. A gente trata pessoas e a gente trata expressão nas pessoas, tá, Carol? Então, assim, lógico, eu tenho uma erupção de pele, eu tenho um acometimento intestinal. Nós vamos investigar alergias e possíveis alimentos que vão te ajudar nisso. Entendi. Mas isso não quer dizer que você não possa comer mais nada, que todos os alimentos, ah, se tiver traço, eu vou desenvolver isso. Não, vai depender muito do grau, da sensibilização. Quando a gente fala de alergia, tem muito isso. A gente tem sensibilização e dessensibilização. Tá. Tá? Então, se é um alimento muito comum no dia a dia, e se a pessoa começa a ter contato com esse alimento mesmo sem querer, ela pode dessensibilizar. Entendi. Como a gente tem aquelas vacinas que também dessensibilizam durante o tempo. Então, um profissional da área, um alergista, é fundamental pra gente poder entender o processo e poder ajudar a você não ter tanto medo, tantos traumas e tantos problemas com alimentação. Não, eu concordo com você, doutora. É meio que um bom senso quando tem uma queixa ou algo até que a alergia, ela é sempre mais grave do que uma sensibilidade, né? Ou uma intolerância, né? A alergia pode trazer um edema de glote, enfim, pode trazer um problema. Pode trazer um problema grave. E outra coisa, a nossa sensibilização, o nosso sistema imune, ele tá muito relacionado com o nosso ambiente, com as experiências que a gente vive. Por isso que fala aqui que pô, mão no chão, levar na boca, tem gente que fica desesperada. Isso gera a nossa imunidade no futuro, tá? Então, não é que a gente tem que ser sujinho, porquinho, nada disso. Se a gente vivesse numa bolha, com certeza nós não teríamos resistência pra aguentar o mundo. Entendi. Tá? É claro. Aí, assim, as nossas bactérias, elas vêm desde o corpo da nossa mãe, elas são transferidas pros nossos filhos, o nosso sistema imune. A gente já nasce com parte do sistema imune da mãe, é muito lindo, e a gente vai criando o nosso. E isso acontece por causa dos contatos. Tem até uma piada, né? Da mãe de três filhos, que o primeiro, ela vai lá, esteriliza, chupeta tudo, aí caiu, aí pega outro, esteriliza. Aí no segundo, fala, ah, tá, não, tudo bem, aí dá uma limpa. No terceiro, caiu, ela rendiu. É uma piada, mas enfim, me lembrei agora com as suas palavras, doutora. Então, a gente tem que ter o equilíbrio também, né? O excesso ali, talvez, da limpeza absurda, não nos traga também as nossas armas aí. Pra aumentar a imunidade. Imunológicas, com certeza. Muito boa discussão. Vamos colocar a perguntinha do público, olha lá, na tela. Obrigada, Leão. Um beijo. Tem como tratar gastrite com alimentação? Sim. Gastrite, sim. Sim, sim, muito. E existem alimentos que são tratamentos naturais, tipo a bromelina, papaina. Ah, é? O alho. Sim, eles tratam. E tem uma plantinha também, que é um chá, a espinheira santa, que também ela trata. Ela cria um muco no estômago, que ajuda muito no tratamento da gastrite. Mas a gente tem que saber o grau. A gente tem que entender se a gente tem um refluxo maior, se é por causa de uma hérnia de ato, se só a alimentação vai ser suficiente. Mas a alimentação é uma grande arma, gente. É. O horário da vida. É verdade. O horário da comida, o jeito. Por exemplo, quem tem gastrite e refluxo não pode comer e deitar. Vai ter problema. Vai ter problema. Então, todos esses hábitos influenciam muito, sim. Tá? Então, a gente consegue tratar muito bem gastrite com alimentação. Doutora, faltaram? Eu vou ter que encerrar, mas ó... Vamos colocar as plaquinhas. Então, obesidade, sim. Essa infertilidade, sim. Também. Tá muito ligado ao SOP, né? Tá muito ligado ao peso. Também. Sim e não, né? Que tava faltando até o não pra colocar junto. Porque, lógico, tem alguns tipos de infertilidade que não só com... Alimentação. A alimentação vai conseguir tratar. E quando, de repente, o casal faz todos os exames e não encontra uma resposta, pode ser algo metabólico. É nesse sentido? Pode ser algo metabólico, pode ser uma obstrução tubária, pode ser o caso do marido, do espermatozóide. Então, tem várias causas. Esse aqui seria um sim ou não, não, acho que tá aqui em cima. Mas podemos, sim, ajudar muito na infertilidade. Hoje, existem estudos até de coenzima Q10, que ajudam, a suplementação ajuda na melhora do óvulo. Muito legal. Vamos fazer uma pauta só de infertilidade. Eu acho muito bem-vinda, que tanta gente escreve. E pra encerrar aqui, ó, anemia também, sim, doutora. Sim, anemia muito. Principalmente a ferropriva, lógico. A gente tem algumas anemias que são causadas por fatores, não só genéticos, mas por um erro de formação da hemácia. Mas se por deficiência de ferro, um dos nossos maiores tratamentos é a alimentação. Doutora, arrasou mais uma vez uma aula, né? Tá vendo como a gente aprende muito. E lá no Instagram, vocês encontram o trabalho da nossa queridíssima nutróloga, a doutora Ana Luísa Vilela. E ela tá sempre aqui com a gente. Então, acho que vale uma pauta sobre doenças autoimunes, acho que vale uma pauta sobre infertilidade. E, claro, continue mandando sempre mensagens. E lá, pra encontrarem o trabalho no arroba doutora abreviado, Ana Luísa Vilela, tudo junto? Arroba abreviado, Ana Luísa Vilela, tudo junto. Já encontra, tá tudinho lá, a doutora faz vídeos, enfim. Também tem receitas bem legais, é sempre maravilhoso. Beijo, você está lindíssima. Parabéns, viu doutora? Obrigada. Tchau. 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 Tchau.